Bem-vindo ao canal do Carro 44. Mercedes, mais atualizações chegando para o W15, e equipe descarta Max Verstappen, para a temporada 2025 da Fórmula 1. Mais atualizações, para o Mercedes W15 estão planejadas, se você não se desenvolver em um ritmo mais rápido do que os outros, você voltará rapidamente. E assim, sempre haverá um foco, em quanto desenvolvimento você pode trazer, e só podemos ver um mês, ou seis semanas no futuro, porque esse é o tipo de horizonte, com o qual você trabalha em seu túnel de vento. O que não sabemos, é se seremos capazes, de continuar a oferecer o desempenho do túnel de vento, com o nosso grupo de dinâmica de veículos, e grupos de design mecânico. Se eles continuarão a trazer desempenho, na última parte do ano. Esperamos, e temos boas ideias, mas há muito trabalho a ser feito, entre ter uma ideia, e realmente ter peças físicas, que você pode colocar no carro e torná-lo mais rápido, concluiu Andrew Schoven. A Mercedes, confirmou oficialmente nesta quarta-feira, que Max Verstappen, da Red Bull, não será piloto da equipe, na temporada 2025 da Fórmula 1, colocando fim, a meses de especulação, sobre uma possível transferência do holandês para a equipe alemã, e diz, que Max Verstappen não irá pilotar, ao lado de George Russell, na próxima temporada. Inclusive, Andrea Quimientonelli, fará sua estreia no Mercedes W15, no TL1 do GP da Itália. Já está tudo pronto para seu anúncio como piloto titular em 2025. Quimi pilotará o W15 de Lewis Hamilton. O italiano, também já andou no W15, no simulador de Bracley, e Bono será seu engenheiro. A Fórmula 1 2024, retorna de 23 a 25 de agosto, no circuito de Zadvortat, na Holanda, para a disputa do GP dos Países Baixos. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!